Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Hoje na História Essas palavras sábias fazem parte do livro Grande Sertão Veredas, a obra-prima de João Guimarães Rosa. Considerado um dos grandes escritores brasileiros, Guimarães nasceu no dia 27 de junho de 1908 em Cordesburgo, Minas Gerais. Desde muito pequeno começou a estudar idiomas, uma de suas principais paixões. O mineiro era fluente em sete línguas e conseguia ler em mais quatro idiomas. A obra do escritor, inclusive, é caracterizada pelas inovações de linguagem, com influência do vocabulário popular, regional e também erudito. Guimarães Rosa foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963, mas com medo de sofrer de forte emoção, ele pediu para adiar a cerimônia de posse por quatro anos. Coincidência ou não, ele morreu três dias depois da posse na academia por conta de um infarto. No entanto, o legado de Guimarães Rosa para a literatura brasileira persiste até hoje.